Só bater palma? Já era. Tá bom aqui o áudio? Já era. Silêncio no estúdio. Fala galera, beleza? Eu sou o Robinho, bartender, e você está no canal Showtime. Hoje a gente está com o segundo vídeo de uma série de vídeos de drinks de inverno. Para esse frio que está chegando agora, nada melhor do que um choconhaque. Mas logo depois da vinheta. Fui. Isso aí, bora para a receita? Para essa receita a gente vai usar cravo da Índia. Não dá para vocês verem, mas é cravo da Índia. Canela em pau, achocolatado, conhaque, o açúcar. O açúcar pode ser o comum também, mas eu preferi usar, eu optei pelo mascavo, porque eu acho que vai ficar mais gostoso até. A gente vai usar umas raspas de laranja, no caso você pode usar limão ou mexerica. E o leite. Para a receita a gente vai usar uma xícara, uma xícara e meia de leite. E logo em seguida a gente vai misturar todos os ingredientes. A receita pede um cravinho para cada uma xícara. Eu gosto muito de cravo, então eu vou jogar dois. Dois, tá bom. E aí você vai misturando tudo. Canela em pau. Pode colocar umas duas também, que vai ficar bem gostoso. O achocolatado é a gosto. O achocolatado vai ao gosto do cliente. Então eu gosto de chocolate, eu vou colocar bastante. Bastante chocolate. Só um pouquinho mais. Beleza? O açúcar também é a gosto. Mas como esse é um açúcar um pouquinho mais forte, eu vou colocar um pouquinho menos. Vou colocar uma colher só de açúcar mascavo. Certo? E agora vem o ingrediente principal, o conhaque. O conhaque você vai usar uma dose e meia. Uma dose e meia. Uma dose e meia, 75 ml. Uma dose. Ah, lembrando, o leite tem que estar quente, gente. Bem quente. Ingredientes no copo. E só misturar. O editor, põe aquela musiquinha de, sei lá, de Ana Maria. Isso não é coisa que se faz, né? É coisa pra lixo. Quem sabe o que você é? Você é um lixo total. Só misturar bem. E está pronto o seu choconhaque. Agora é só degustar. Põe um canudo. E é isso aí, galera. Está pronto o seu choconhaque. Para aquecer aquelas noites frias. Quem sabe você está com o coraçãozinho partido, com o coraçãozinho triste, frio, gelado. Essa é uma boa pedida para esse dia. Quem sabe você que está com a namorada, ou namorada, esposa, ou marido. Uma bebida dessa aí ajudaria até você, sei lá, dar uma namorada, tirar uma roupa, sei lá. E é isso aí. É esse o drink. E se vocês quiserem complementar, para dar uma aromatizada no seu drink, você pode jogar as raspinhas de laranja, ou de mexerica, ou de limão. Eu aconselho as de laranja, porque vai aromatizar melhor. É isso aí. Só servir agora. E é isso aí, galera. Esse é o meu choconhaque. Façam vocês o de vocês. Experimentem. Diga aí nos comentários se ficou bom, se não ficou, alguma dúvida. Comentem. Compartilhe o vídeo. Se inscreve no canal, hein. Não esquece. Se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo, dá like. E é isso aí. Saúde! E é isso aí. E é isso aí.